E hoje no Alucinha e Pati na Corda Bamba, o assunto é... Alegria! Ih, você é feliz nessa vida, velha, nós temos que ser feliz demais da conta. O humor, a alegria sempre fizeram parte da minha vida. Sempre fizeram parte da vida da Pati. Por isso nós geramos dois filhos muito alegres. E a nossa casa tem uma característica de alegria, alegria mesmo. A gente não é brincadeira lá, a gente ri, zoa, brinca um com o outro, chupa uma laranja, joga um negócio no outro. E o Davi é a única pessoa que consegue tirar a Emily do sério. E a Patrícia tira todos nós do sério. E eu, nessa perturbação, rindo, alegria. As famílias têm que ser alegres, não é Patrícia? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Porque é a alegria que mantém a gente viva, vem de pé, vem com a gente mesmo, vem com as pessoas, vem quando vem uma notícia ruim. É a alegria do Senhor sempre. Mas a gente vê que aqui na Lagoinha, na nossa igreja, o nosso querido pastor Márcio resolveu colocar o ano de 2017 como um ano... Da alegria. Ai, eu amei, eu amei. Porque ele tá vendo o que tá todo mundo vendo, que as famílias brasileiras estão tristes. E até mesmo por causa da situação econômica do país, né? Que tá passando por um momento muito difícil financeiramente. E muitas vezes nós brasileiros, a gente sempre foi conhecido como... Povo da alegria. Povo da alegria, o samba no pé. Mas que por causa da situação da crise financeira, existe hoje uma ruga, né? De preocupação, de interrogação na testa dos brasileiros. Olha, o suicídio aumentou no Brasil nos últimos dois anos por causa dessa crise. A tristeza, o número de pessoas com depressão, o desemprego cresceu demais. Violência. Violência. Com certeza aumentou o número de divórcios, porque falta de dinheiro leva muito ao divórcio. A pessoa já tá com a outra ali, aí piora o dinheiro, fala lá, quer saber? Vamos separar aqui também, mas o que a gente percebe? Que isso é fugir do projeto de Deus. Se tem uma coisa pela qual Deus fez a família, é pra gente ser feliz. E eu tenho percebido, conversando com as moças em atendimento, que muitas moças precisavam dessa palavra na vida delas, da alegria, da importância, da alegria de Deus na vida delas. Porque se a gente for esperar um momento feliz, um milagre acontecer, algo grande acontecer, a gente vai ser feliz poucas vezes no ano, poucas vezes na vida. Então, por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem que romper com esse pensamento de que algo tem que acontecer. Na verdade, algo já aconteceu há dois mil anos atrás, que é Jesus nas nossas vidas. Ele é a boa notícia. Que supera todas as nossas más notícias. Ele é a boa notícia e supera as más notícias. Porque por que a mulherada muitas vezes está angustiada, está triste, preocupada demais? Porque hoje a sociedade está impondo, está cobrando demais que a mulher seja muito perfeita, no sentido de que a gente tem que preocupar muito com a nossa beleza física. Se uma mulher não estiver magra, bonita, chamando atenção, com uma boa aparência física de roupas da moda, muitas vezes a gente se sente desvalorizada, sabe? E perde alegria. E perde alegria. Então, a gente precisa primeiro preocupar com o nosso coração, com o nosso sentimento, estar bem com a gente mesma, com Deus acima de tudo, para que a gente possa estar bem com os outros, né? A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, não adianta somente uma casquinha aqui, o exterior está bem. Mas se dentro, cara, tiver podre, tiver raiva, rancor, ódio, não. É a alegria de Deus, é a vida de Deus. Essa coisa gostosa de você chegar, você pode até não estar bem, sabe? Você pode até estar passando por um momento difícil na sua vida, mas você trazer uma palavra de consolo, de conforto. Olha, Lucinha, sua vida vai melhorar, cara. Deus é com você, eu vou orar por você, Deus te ama, você é importante para Deus e para mim. Porque quando você encontra com uma pessoa triste, olha como que muda. Nossa, Lucinha, você está mal, eu também estou mal, cara. As coisas estão difíceis demais, né? Está tudo ruim mesmo, eu também não estou bem. Você está vendo como que... A tristeza atrai a tristeza, mas a alegria de Deus, ela também atrai, faz com que o outro também fique alegre? É interessante que o pastor Márcio tem dito no pulpo da igreja que é possível ser alegre chorando. É possível ser alegre chorando, né? E tem o contrário também, gente que está sorrindo, mas está triste. Não adianta nada, né? É uma farsa, é uma mentira. Um dia, Deus fez uma visita numa família para alegrar essa família. E Deus chegou, sentou na sala, né? De boa, que Deus é de boa. Deus está de bem. Ele sentou, com mais dois anjos, Abraão. E Sara lá fazendo a comida, falou, Abraão, vim aqui, alegre a sua família, irmão. Tem notícia aí para você, ano que vem, essas horas, sua mulher vai dar a luz no filho. A Bíblia diz que Sara, que é a mulher, estava ouvindo a conversa, que não consegue fazer uma coisa só, né? Tem que enfiar no assunto dos outros. E ela, de repente, riu. E Deus ainda mandou assim na sala, ó, e a sua mulher está rindo ali, hein? Ela está rindo ali. Ela não acredita, mas daqui a um ano, ela vai rir de verdade. Quando der um ano, o que aconteceu? O que que nasceu? Nasceu Isaac. Nasceu o sorriso. A palavra Isaac significa gargalhada, sorriso. Deus hoje está querendo fazer uma visita nas nossas famílias para dar uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? As coisas não vão piorar. As coisas vão melhorar. Vai nascer o sorriso, vai nascer a gargalhada na nossa vida. Você contou isso para as moças. Quatro áreas da sua vida, que as coisas aconteceram tarde. Mas que alegria veio no final. Quais são as áreas? A primeira foi a minha... Esqueci de novo. Bom, a primeira foi a minha carteira de motorista, onde eu fui tirar a carteira já casada e com filhos. A segunda é a minha faculdade, que eu fazia faculdade. E as meninas da minha sala de aula, eu tinha quase que o dobro da idade delas. E eu tinha que cuidar da casa, lidar com tudo. E elas eram novinhas demais e chegavam na sala de aula e falavam que estavam morrendo. E eu falava assim, meu Deus, mas e eu com essa idade? Mas eu sempre me fortalecia em Deus. A terceira é o meu ministério, ali com as moças. Hoje a gente viaja o mundo inteiro falando do amor de Jesus. E a última é andar de bicicleta. Ou seja, sabe o que eu vejo? Essa tristeza, essa depressão, essa nuvem negra que para sobre a família brasileira, ela é opcional. Ficar triste o momento, a gente não evita. A gente vê uma má notícia, a gente se aborrece. Mas permanecer triste não é o que Deus quer pra gente. Então a alegria dele é a nossa força. Se ele tá alegre, nós podemos continuar alegres. Na nossa família nós vamos continuar alegres, apesar dos momentos de luta, de tristeza e até de depressão, que é bater lá na porta lá de casa, aí a gente manda Jesus atender a porta. Mas a sua família também tem que ser alegre. Receba hoje a visita do Filho de Deus com a boa notícia de que as coisas vão melhorar. Amém! Amém!